Hello everyone, let's start. Vamos começar então. Gente, o teacher vai tirar um pouquinho a minha imagem porque eu não quero que trave o áudio, tá? Então, let's see. Tá certinho aqui. Então, na aula passada, o teacher trabalhou com vocês a página 117, 117, tá? E eu coloquei aqui o nosso homework, number 5, tá? Então, abram o livro na 117. Exercício número 5, number 5. Observe the key to the map and the right T for true or F for false. Então, nós tínhamos que observar e marcar verdadeiro ou falso. Aí, nós tínhamos aqui... Alms, houses, casa de abrigo para pessoas carentes. Cottages, chalés. Curd, tribunal. Shopping, precinct, centro de compras. Tawhau, prefeitura. Tawhau. A, the key uses words and symbols to give information about the map. A chave é usada, tá? Com palavras e símbolos para dar informação sobre o mapa. O que vocês marcaram? T or F? Verdadeiro ou falso? Eu marquei verdadeiro. Então, true. Deixa eu só colocar o computador carregar, gente. Que deu... Tá acabando a bateria. Deixa eu pegar o carregador ali. Cadê o carregador? Tá aqui. Aí, galera. Voltei. Então, T. True. And a letter B. The key presents all the places in the seat. A chave mostra todos os lugares da cidade, gente? Falso. Yes. Falso. Tem alguém escrevendo em forma de comentário aqui as respostas ou não? Não, né? A página, Gabriel. 117. 117, ok? Nós estamos corrigindo o nosso homework, a nossa tarefa. Letter C. The key is irrelevant to the reader. A chave é irrelevante para o leitor. Falso essa, né, gente? Falso. D. There are symbols to show where you can take a bus, where you can park a car, and where you can charge an electric car. Os símbolos mostram onde nós podemos pegar um ônibus, onde nós podemos estacionar um carro e onde nós podemos carregar o carro elétrico. Aparece tudo isso, né? Tá aqui, ó. Car, charging, station, bus stop, parking, estacionamento. Então, true. Certo? Corrigiram, então? Sim. Very good. Number six. Read this part of the map again. Leia essa parte do mapa novamente. Then, answer the questions. Depois, responda as perguntas. Ó, então tá aqui, ó, né? Essa parte do mapa. Acho que aí no livro de vocês ele fica melhor, né? A visualização fica mais nítido. Aí você tem aqui um vocabular. Chemist, farmácia. Green grocer, verdureiro. Hardware, loja de ferragens. Homeware, loja de produtos para casa. A, in Corsham, are there different types of stores? In Corsham, tem diferentes tipos de loja, gente? Yes or no? In Corsham, are there different types of stores? In Corsham, tem diferentes tipos de loja, gente? Yes or no? Ninguém fala comigo? Deixa eu olhar para vocês aqui. E aí, gente? Vamos interagir comigo. Vamos responder. Tá? Então, tem vários tipos de loja. Yes, there are many different types of stores. Então, a letra A está aqui, ó. Yes, there are many different types of stores. B, is there a place where you can buy books? É um lugar onde você pode comprar livros. Tem um lugar onde você pode comprar livros. Tem. Então, yes. Yes, there is a bookshop. Gente, como é que está o meu áudio aí? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim? E por que vocês não estão conversando comigo? Bem, o teacher está perguntando. Ninguém me responde? E aí? Vamos participar, tá, gente? Ó, nós estamos no exercício número 6 da página 117. Exercise 6, page 117. Ok? Ok? Letra C. Is there, ok? Is there a place where you can buy products for your house? Tem um lugar onde você pode comprar produtos para a sua casa? Yes. There. Is. Aí está aqui, ó. Aqui embaixo tem o nome, ó. Ó, loja de produtos para casa. Yes, there is a home or a store. Que é uma loja para produtos de casa. Ok? Letter D. Is there a place where you can buy food? Tem um lugar onde você pode comprar comida? Ok. Yes. Yes. There is a green grosser. Green grosser. Está aqui embaixo, ó. Green grosser, verdureiro. Então, é uma das formas de comprar comida, né? Letra D. E a última, letter E. Is there a place where you can buy medicine? Tem um lugar onde você pode comprar remédio? Yes. There is. Ok? A chemist. É a farmácia. Então, tem todos esses lugares aqui. Lembrando que a pergunta foi com there e a resposta foi com there também. E outro detalhe. Você tem o verbo to be quando ele está no plural e o verbo to be quando ele está no singular. Ok? Já conseguiram copiar aqui a resposta? Me avisem quando eu posso mudar de página, tá? Ok. 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 Posso? Vou mudar, então. Thank you. Students, open your books on page 118. Na 118 agora. Tá? Deixa eu circular a página aqui para nós. 118, 118. Time to improve. Hora de aumentar, melhorar. Time to improve. Public places. Public places. Lugares públicos. Ok? Public places. Number one. Number one. Observe the map of the seat of Melbourne in Australia. Observe the map of the seat of Melbourne in Australia. Observe o mapa da cidade de Melbourne na Austrália. Então, vou dar um tempinho para vocês observarem. Eu imagino que aí no book esteja melhor a visualização, tá? Então, aqui é uma cidade da Austrália e é o mapa dela. Melbourne City Map. Hoje a gente acaba não usando muito, né? A questão do mapa. Porque nós temos o GPS, né? GPS. Que é mais fácil. Ele te dá uma localização mais precisa. Mas há um tempo não muito distante, era comum as pessoas usarem o mapa para se locomover, se localizar numa cidade. Então, é importante você saber fazer a leitura de um mapa. Lembrando que o mapa tem legenda, tá? A legenda serve para você poder interpretar. Então, o mapa tem que ter a legenda, tem que ter o título, enfim. Alguns mapas trazem a escala. Vocês estão vendo aqui também. Eu aumentei um pouquinho aqui para ver se eu consigo visualizar melhor. Tá? Ah, tem aqui embaixo ampliado, ó. Melbourne City Map. Accessible Toilet, BBK, Bike Path, Off-Road, On-Road, Cinema, Cinema. Seat, Circle, Train Road with Stops, Educational Facility, Hospital, Marina, Policy, Parking, Places of Interest, Places of Work, Ship, Playground, Post Office, Taxi Rank, Theater, Toilet, Melbourne City Tourist, Shuttle Bus Road with Stops, Tram Road with Platform Stops, Train Station, Train Road, Road Under Construction, Future Development Site, Visitor Information Center. Então, aqui é um guia para você poder se localizar. Aqui tem um vocabulário para nós. BBK, Barbecue Area. Área disponível para fazer churrasco, churrasqueira. Places of Worship, Locais onde ocorrem cerimônias religiosas. Taxi Rank, ponto de táxi. Tá? Então, vocês observaram aqui esse mapa. O teacher leu aqui com vocês. Number two. Read the map legend and write the names of the places according to the descriptions. Leia a legenda do mapa e escreva o nome dos lugares de acordo com a descrição. Aí nós temos aqui, here, special, deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom. Special toilets for desirable people, né? Banheiros especiais para pessoas com deficiência. Aí tem aqui, ó, accessible toilet. Então, banheiro de acesso ali para quem tem alguma deficiência. Então, accessible toilet. Okay. Here. You can go there if you get lost when visiting the seat. Você pode, né? Você pode ir em algum lugar, né? Se você está perdido, tá? Quando você quer visitar a cidade. O que é aqui, ó? Tá aqui no último, ó. Visitor. Visitor Information Center. Que é o centro de informação ao visitante. Quem não conhece a cidade, busca informações ali. Visitor Information. Information Center. É o centro de informação para visitantes. Então, olha só. Visitor Information Center. Kids go there to play. Crianças vão lá para brincar. Aí está aqui, ó. Let's see here. Playground. Que é o parque. Parquinho. Playground. Playground. E a última. People go there to study. People go there to study. Pessoas vão para lá para estudar. Aí está aqui, ó. Educational. Educational Facility. Educational. Facility. Essa é a interpretação aqui, ó. Tranquilo? Na 118. Public Places. Estão conseguindo me acompanhar, gente? Yes? Sim, Didi. Very good. Thank you. Students, open your books on page 119. 119. Na 119, tá? Deixa eu circular aqui para nós. Deixar bem pronto já aqui na 119. 119. Let's see. Number three. Look at the areas and the right which places can be seen according to the map legend. Olhe as áreas e escreva cada lugar que você pode ver de acordo com a legenda do mapa. Então, você tem aqui A. Batman Avenue. Alexandra Avenue. Nossa! Avenida Batman? Avenida Alexandra. Seat Link Domain Tunnel. Government House Drive. Kings Domain. Swan South Bridge. Melbourne Entertaining. West Pack. Deve ser ali, né? Seat Link Burnley. Burnley Tunnel. Toeway. Então, let's see. De acordo com a legenda, nós temos ali um banheiro para cadeirantes, certo? So, there are three BBKs to... Deixa eu anotar aqui. To... To Alex. Dois banheiros. And... 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 One... One... Accessible. Porque ele tem o cadeirante, né? Tem o banheiro masculino e feminino. Two toilets. E um para cadeirante. One accessible... Toilet. Eles viram ali a legenda comigo, né? Vocês podem estar me perguntando onde que o teacher viu. Tá aqui, ó, gente, ó. Aqui em cima eu tenho um banheiro masculino e feminino. Que são os dois banheiros, ó. There are three BBKs. Two toilets and one accessible toilet. Então, tem três áreas de fazer churrasco. Vocês estão vendo aqui, ó. One, two, three. There are three BBKs. Depois, dois banheiros e um banheiro para cadeirante. Agora aqui na letra B. Conseguiram anotar, gente? O teacher passou um pouquinho ali. Aqui, né? Letra B. There is, né? Tem. Aí nós temos que analisar aqui Melbourne. West Melbourne. Aí tem um banheiro. Também. De cadeirante. Tem um playground. Também. O que mais que tem? Parking lots. Tem estacionamentos também. O que mais? Playground, a gente já falou, né? Tem também lugares para cerimônia religiosa, né? Worship. Certo? Então, vamos lá. Está aqui, ó. Então, vamos escrever, então. Então, there is one BBKs. Área de churrasco. One accessible toilet. One toilet. One playground. Playground. Two parking lots. and two places of worship. É para cerimônias religiosas lá. Deixa o teacher trazer para cá. Fica melhor aqui, né? Então, a letra B... Tudo isso aqui nós encontramos nesse mapa aqui. Uma área de churrasco, vocês estão vendo aqui, BBK. One accessible toilet, que está aqui o banheiro do cadeirante. One toilet, o outro banheiro. One playground, um parquinho. Two parking lots, dois estacionamentos. And two places of worship. E dois lugares para cerimônias religiosas. Beleza? Conseguiram anotar aí? Very good. Letter C. Então, vamos analisar agora a letra C. West Melbourne. Ah, deixa o teacher só falar para vocês aqui. Está vendo a palavra West aqui em cima? West Melbourne. É oeste, tá? Então, aqui é o oeste de Melbourne. West. E aqui é o leste. East Melbourne. 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 1. Parking. Parking lot. 2. Toilets. 2. Toilets. 2. Toilets. São o banheiro dos cadeirantes. Aqui ficou melhor para enxergar, né? Que a gente conseguiu completar. There are 4 places of interest, 1 playground, 1 hospital, 2 places of worship, 1 parking lot, 2 toilets and 2 accessible toilets. Tranquilo, né? Deixa vocês copiarem aqui. Aí vocês têm que analisar aqui. O playground, a gente tem as crianças brincando. Olha aqui, o worship. Tem dois, né? 2 places of worship. Worship, que é aqui, ó. Esse primeiro aqui. Deixa eu até circular para nós. Esse aqui é um deles. E aqui é o outro. Essa é a legenda. Worship, para cerimônias religiosas. Aqui é o playground. Aqui são os banheiros. Aqui também tem, ó. De novo, por isso que são dois, ó. Tá aqui, ó. Here. 2 toilets. 1, 2. And 2 accessible toilets. E 2 banheiros para cadeirantes, que também tá aqui, ó. Beleza? Para vocês poderem enxergar aqui. Gente, agora que o teacher reparou a hora, ali são 10h46. Beleza, gente? Então, ó. Não vou passar homework hoje. Não vai ter tarefa de casa. Mas amanhã, quando nós vamos dar sequência nesse assunto aqui, aí o teacher vai passar o nosso homework. Beleza? Students, bye bye. See you tomorrow. Vejo vocês amanhã. Bye. Deixa eu parar de gravar. Tchau, teacher. Bye bye. Bye, teacher.